Coco Chanel, depois de revolucionar moda e comportamento, lança em 1921 sua primeira fragrância. O luxo é o oposto da vulgaridade de Chanel e cria uma nova mulher. E essa nova mulher precisa de um perfume. Quero um floral inventado, elegante, fabuloso, artificial, como um vestido. Ernest Boe traz vários ensaios para Coco escolher. Ela escolhe o frasco de número 5. No frasco número 5, ele combina flores intensas e pesadas com uma saída brilhante de aldeído, levando o floral para uma outra dimensão. Cinco é o número da sorte de Coco. E ela escolhe esse nome para o seu primeiro perfume. Chanel número 5 é lançado num frasco simples, geométrico, rótulo branco, letras pretas, no quinto dia do mês 5 de ano de 1921. E por que Chanel número 5 é um clássico? É o primeiro perfume floral aldeídico. É um ícone da perfumaria moderna. Oh, gente. Obrigado.